Olá, todos os meus seguidores! Olha todo esse luxo! Essa é a configuração de camping mais cara da cidade Trum! Hashtag luxo! Uau! Sue, você viu aquilo? Algumas pessoas têm sorte! E se fôssemos acampar também? Nossa cabana teria um teto triangular e paredes coloridas! Então, o que estamos esperando? Primeiro, precisamos de algum espaço. Sim, vamos nos livrar de todas as coisas extras. Está tão espaçoso! O próximo passo é encomendar materiais de construção. Alô? Precisamos de tábuas. Muitas tábuas! Chegue aqui o quanto antes. Tudo está sob controle. Uau! Isso foi rápido! Entregas de material de construção. Pegue. Assine. Claro, senhor. Onde eu assino? Pronto. Bem, onde estão? Não posso esperar para ver. Ah, você quer dizer as tábuas? Elas estão bem ali. Boa sorte. O quê? Você está brincando comigo? Ei, por que você não faz isso? Ah, não! Que tal você fazer isso? Ah, não! Não, não! Você faz isso e eu trabalho no design. Não, não é uma boa ideia. Você faz isso. Ninguém quer carregar coisas pesadas. Mas não temos escolha. A casa não vai se construir sozinha. Tão pesado. Sem tempo para descansar. Há um monte de mais placas. O que eu ganho com isso? Elas nem começaram ainda. E as amigas já estão exaustas. Eu tenho uma ideia. Vamos construir uma casa em forma de triângulo. Que tal não fazermos isso? Que tal uma forma clássica? Amiga, isso é século passado. Eu vou te mostrar tudo. Um, dois... O triângulo está feito. Estou dizendo a você. É fácil. Mas é muito elegante. Não é. Duvido. E se fizermos do meu jeito? Minha ideia é melhor. Não, não é. Olha. É fácil. Um bastão. Dois bastões. Ah! Ops! Você está bem, Sue? Tudo bem. Um triângulo é um triângulo. A construção adequada começa com um desenho. Polly, quem tem tempo para desenhar? É um projeto. Todos os projetos sérios têm um papel. Viu? Não sei. Parece uma perda de tempo para mim. Olha isso. Hum... O Up já fez todos os cálculos. Odeio admitir. Mas acho que você está certa. Ok. Perfeito. Isso deve ser o suficiente. Mestre Sue está aqui. Uau! Serrar uma barra. Ufa! Perfeito! Conectando as peças entre si em forma de triângulo. Se quiser manter a manicure, não se esqueça das luvas. Olá, amigo! Aparapuze as peças. Uau! É tão fácil! Bela moldura! Cobrimos a estrutura com tábuas de madeira e, então, aparamos as bordas. Ai, meu Deus! Isso é dureza! Oh-oh! Sue! Cuidado aí! Estou passando mal. Quer saber? Vamos fazer uma pausa. Um, dois... Pegue! Incrível! Isso ficou ótimo! Acho que vamos colocar esse aí atrás. É isso! Esquerda, Sue! Mais a esquerda! É isso! As amigas estão fazendo tudo juntas. Uau! Isso é ótimo! Ainda temos muito trabalho a fazer. Ah! É tão pesado! Usamos as tábuas de madeira como paredes e teto. E então, vamos aparafusar! Polly está curtindo isso! Bom trabalho! Faltam apenas mais algumas placas. Fácil! Incrível! Agora é disso que eu estou falando! Cores brilhantes são o que você precisa. Eu pinto aqui e você pinta ali. Vou pintar aqui. Vou pintar ali. Vou pintar em todos os lugares. Hum! Que cor legal! O trabalho é muito mais rápido com um rolo fofo. E pra cima e pra baixo. Adicione um novo tom. Feito! Uau! A casa se transforma diante de seus olhos. É hora de ficar confortável. Podemos usar esse pallet de madeira. Ufa! Que onda de calor! Ei! Olha o que eu trouxe! Vamos precisar de um colchão. Tudo que você precisa fazer é inflá-lo. Isso! Conseguimos! Vamos fazer um sofá inflável com colchões. E cobrir com um cobertor vacinho. Tão confortável! Sue! Você é genial! E a luz! Luzes de vidro criarão uma ótima vibe. Uau! E eu tenho algumas luzes. É exatamente disso que precisamos. Vamos pendurá-las. Fantástico! Mas as paredes ainda estão vazias. Eu vi esse truque no TikTok. Vamos precisar de lenços de papel. Corte círculos. Assim. Feito! Aqui estão os meus. Em seguida, passe a agulha pelo centro. Um. Dois. E a guirlanda de papel está pronta. Tão simples e tão lindo. Use o máximo de cores possível. É tão mágico! A Sue decidiu fazer uma arte em acrílico. Ela vai usar tinta spray. Definitivamente há algo nisso. Concordo totalmente com você, parceira. Polly sabe como deixar um interior super fofo. Corações nunca são demais. E tá um sorvete gostoso. E as luzes de LED são essenciais nesse verão. Quanto mais neon, melhor. Eu simplesmente amo isso. Só que a vista da janela não é tão boa. Bingo! Confie em mim. Eu sei o que fazer. Que tal ir pro sul da França? E você não precisa ir a lugar nenhum pra isso. Você é genial! Ah! Eu pensei em algo. Deixa o vento do mar soprar as cortinas. Uma pausa revigorante se transformou em uma nova ideia. Essas pálpebras transparentes parecem água-viva. Vamos precisar de tampas de plástico e linha de pesca para essa ideia. Corte a linha de pesca e coloque miçangas coloridas. Coloque as contas diretamente na linha de pesca. Prenda os tentáculos de água-viva na tampa e pronto! Um animal marinho à nossa frente! Nossa! Eles são tão fofos! É tão pesado! Ai! Minhas costas! Sim, é meio difícil. E se fizéssemos alguns banquinhos? Ótima ideia! Vamos! De acordo com meus cálculos, isso daria duas belas cadeiras. Corte o tecido em dois pedaços. Aqui está a sua! E essa é pra mim! Grampei as peças! E então, as deixa! Fixe a borda com linha. E costure! Tão bonito! E muito confortável! Agora podemos fazer uma festa do chá! E discutir todo o trabalho que fizemos! Oh-oh! Polly! Estou ficando com fome! Vamos consertar isso em um minuto! Veja! Você pode fazer uma lareira aqui! Cubra o fundo da mesa com papel alumínio. Adicione madeira. E decore a lareira com purpurina e estofamento. Pronto! Temos nossa própria churrasqueira! Finalmente podemos comer alguma coisa! Hum! Yummy! Ah! Quem temos aqui? Parece que temos alguns convidados indesejados na casa! Que gracinha! Uau! Você não pode fazer isso, amigo! Esse é meu almoço! Tive uma ideia genial! Vamos construir uma mini cabana para nossos novos amigos! Principalmente porque acabamos de receber algumas sobras de materiais. De tábuas e parafusos, construímos a estrutura triangular de uma cabana. Uau! Eu gosto muito disso! E nas laterais, tábuas de madeira! Ah! Isso foi fácil! Que garotinho brincalhão! Parece que o senhor fofo também não se importa em ajudar! Me dê um pincel, querido! Então, de qual cor você quer que sua casa seja? Certo! Vamos pintar a casa de amarelo ensolarado! Os donos peludos adoram sua nova casa! Nosso acampamento aceita todos os animais de estimação! E adoramos a ideia! Au! Au! Tenho orgulho de dizer que fizemos um ótimo trabalho! É tão legal aqui! Ah! Vamos fazer um vídeo sobre nossa história! Oi, pessoal! São a Su e a Polly! O que vocês acharam da nossa nova barraca? Ah! Eu amo minha vida! Eu me pergunto o que é de novo no Instagram! Nossa! Eu quero fazer uma barraca assim! Eu tenho que ver por mim mesma!